Não importa se é Mac ou se é Windows, eu vou mostrar os dois processos pra vocês agora. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, e hoje eu vou falar sobre uma descoberta recente que eu tive, que é como nunca mais precisar tirar o seu cartãozinho microSD dos consoles RG351V ou do console RG351M-P, ou até mesmo, provavelmente, eu não vou mostrar no vídeo de hoje, mas o processo deve ser idêntico pro RGB10MAX. Então, ficar tirando o cartãozinho microSD toda hora pode danificar o leitor ou aqui o encaixe. Se você tirar a todo momento, pode ser que chegue um dia que o cartão não entre mais ou quando você aperta ele não fica mais lá dentro. Não é legal ficar tirando e colocando ele toda hora. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a nunca mais precisar tirar ele, pelo menos pra ficar fazendo aqui os pequenos updates. Talvez você precise tirar no futuro só pra, sei lá, formatar o cartão, instalar um novo sistema, algo assim. O processo é muito fácil, espero que esse vídeo ajude vocês. Antes de começar, eu só queria pedir pra vocês, se vocês gostam do meu conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like, comenta, deixa suas perguntas aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra lá no meu Discord. É só entrar aqui no meu canal, ele tá no... É só entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. Também quero agradecer a todos os membros aqui da tripulação, que viraram um membro, tem um botão de seja membro aqui embaixo. São os membros que fazem esse canal acontecer. Muito, muito obrigado. O nome de todos os membros aparece no final de todos os vídeos e quase todo dia eu posto vídeo aqui no canal. Acho que já tem mais de uma semana que eu tô postando todo dia. Quando não tem vídeo, tem live. Muito obrigado a todo mundo que tá participando. É muito especial. A gente é um canal pequeno, mas... A comunidade é muito maneira. Mas sem mais delongas, bora começar. Se você tiver qualquer dúvida, vai ali no meu site, victoriemini.com. Vai ter as informações desse vídeo ali por escrito. De repente fica melhor pra você. victoriemini.com ou .com.br. O mesmo nome desse canal. Sem mais delongas. Vamos ligar aqui meu aparelho. Eu vou fazer isso hoje no RG351V. Eu tô usando o 351ELEC, mas não importa. Você pode estar usando o EMULEC. Você pode estar usando o ArcOS. Você pode estar usando o Battle Arena. Você pode estar usando todos aí que estão disponíveis pra ele. Menos o 351 Android. Porque aí é Android, já muda. Tem que ser baseado no Emulation Station. Eu abri ele aqui. Quando eu aperto Start. E você vem aqui e conecta na internet. Em Network Settings. Tem o Enable Wi-Fi aqui embaixo. E aí ele vai conectar e vai aparecer o endereço de IP. Bem aqui, tá vendo? Anota esse endereço de IP. São vários números. Anota ele aí no papel. É só o que você precisa. Anotou? Então agora, deixa o seu aparelho ligado. Vamos pro seu computador. Não importa se é Mac ou se é Windows. Eu vou mostrar os dois processos pra vocês agora. Se vocês usam Windows. Vem nesse site aqui. WinSCP.net. E baixa esse programinha aqui. É um programinha de FTP. Tem vários outros também. Usa o seu de preferência. Acho que qualquer um funciona. E tem aqui também o Forklift. Ah, mas eu queria fazer do meu iPhone. Queria fazer do meu Android. Cara, eu não testei. Mas eu tenho quase certeza que vai ter algum programinha de FTP que você consegue conectar ali. Se você tiver paciência, você consegue fazer o download pelo seu Android. Consegue tirar do Zip. Consegue talvez até aplicar um patch. E consegue passar pro seu console. Tudo pelo Android. Mas hoje eu vou ensinar aqui PC e Mac. Então esse daqui é o PC. Esse daqui é o do Mac. BinaryNights.com Você baixa aqui o Forklift. O Try for Free. Eu tô usando o Free. E tá funcionando 100%. Eu não sei o que é a versão pra pagar. A primeira vez que eu ligo o programa, ele não tá conectado em nada. Em nenhum FTP. Continue Free Trial. Aqui assim que ele abriu pela primeira vez, ele tava mais ou menos assim. Mas aqui no canto direito não aparecia o nome do meu console. Não tava aqui o meu IP que eu anotei agora no papel. O que eu fiz? Eu vim aqui em Go. E lá embaixo tem Connect. Quando você clica aqui em Connect, tem essas opções. Eu cliquei em Adicionar os favoritos, porque eu queria lembrar. Eu devia ter colocado um nome pra ele. Não coloquei. Aí ficou com qualquer nome. Mas aqui, olha só. Tem o servidor. O servidor é o número do IP que você anotou agora. Coloca esse numerozinho aqui. O username é root. R-O-O-T. E o password muda de acordo com o sistema que você tá usando. Como eu tô usando 351-elec, o password é 351-elec. Mas vocês podem ver que aqui na tela tá aparecendo agora uma relação de password pra qualquer um dos tipos de console. E aí quando você coloca essas informações, você vai apertar Conectar. E ele vai aparecer aqui assim que nem tá aparecendo pra mim. Tem aqui um monte de pastinha. As pastas que vêm os jogos é o ROMs. Eu posso ver aqui os meus ROMs. Eu tava agora organizando, por exemplo, uns jogos de NES. Coloquei traduções BR. Tem um ROM hack chamado Final Fantasy VII Advent Children. O Final Fantasy VII não tinha pro NES. Mas, né, uns fãs fizeram. Pegaram aí uns protótipos e montaram. E um outro fã traduziu pra português. Eu coloquei ele aqui. O que eu posso fazer aqui também? Aqui tem o Game List. Tá vendo? Eu vou abrir aqui esse Game List com editor de texto. Parece muito doido, muito difícil de entender. Mas, na verdade, não é tão difícil assim. Eu vou tentar procurar. Esse daqui é o Final Fantasy VII USA. O que tá em inglês. Vou ver se tem um em BR em algum lugar. Final Fantasy VII Advent Children BR. Tá aqui. É o último que eu coloquei aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Aqui é a primeira que já tá com descrição. Já tá com a data de lançamento. Já tá com o de desenvolvedor. Já tá com o site que você pode baixar ele. Ah, tem bastante coisa aqui. Gênero, número de jogadores. Ó, aqui tem bastante informação sobre o jogo. Porque eu já tinha instalado uma versão em inglês antes. E essas informações eu peguei ela do Scraping. Opa, eu percebi que eu tinha que ter copiado aquele desde o início da linha. Pronto. Esse daqui tava faltando antes. Agora, vamos lá. Eu dei Ctrl-C aqui. Vou achar aqui o jogo. Vou pular aqui o Name. E vou colar a mesma coisa que tava lá. Descrição. Essas informações, às vezes, eu gosto de corrigir um pouco. Essas daqui são as imagens, que já tem imagem pra eles. Acho legal estar com todas as informações aqui. Só pra finalizar, eu queria traduzir isso daqui. Eu tô com preguiça de traduzir, mas eu tenho certeza que alguém já escreveu alguma tradução dessa aí no Google. Deixa eu pegar aqui. Vamos escrever. Final Fantasy VI Advanced Gratant Português BR. Aqui, nesse fórum, foi onde eu baixei a tradução, eu acho. Descrição. Final Fantasy, Advanced Gratant Hack, Bootleg. Copiei. Vamos voltar aqui pro editor de texto. E eu vou colar agora esse novo textinho aí. Agora que eu já peguei todas as informações ali que eu queria, eu posso deixar aqui todas as abas que eu tava. Só queria mostrar, olha só, esse jogo tá com retro-achievements. Então, quando eu jogo ele, eu vou recebendo o troféu. Fechei. Vamos voltar aqui pro meu console. Eu fiz ali algumas alterações. Coloquei ali o jogo. Você pode fazer o que você quiser. Agora eu vou apertar Start. Veio aqui em Game Settings. Update Game List. Yes. Vamos ver o que aconteceu agora. Opa, não era o Game Boy Color, era o Nintendinho, eu acho, que eu tava modificando. As traduções BR. E pronto. Já tem aqui a foto e o vídeo que eu consegui fazendo Scraping. Pra fazer Scraping, é só apertar aqui Start. Scrape. Ele vai achar o jogo e vai pegar. Eu já tinha feito isso pra versão em inglês. Aí agora eu só copiei ali no arquivo texto a localização desses arquivos e coloquei ali no lugar certo. Eu vou fazer depois. Eu posso fazer depois, se vocês acharem muito complicado, um vídeo só explicando como que funciona. Pra você editar a sua Game List. Mas é bem intuitivo. É uma lista organizada mesmo. Não tem muito erro. Tá aqui. Versão em português. Com fotinho, com imagem. A descrição em português aqui embaixo. Ó. Assim que eu ponho. Final Fantasy Advent Children. É um hack D1. Deve começar a subir esse texto agora em alguns segundos. Começou. De um bootleg do NES. Que foi uma tentativa de demake do Final Fantasy VII. Original. Essa hack tem o intuito de mudar cada aspecto do jogo. Fazendo ele ser mais parecido com a versão de Playstation. Então é isso. Tem ali a descrição. A data que ele foi criado. Essa daqui é a versão americana. Os outros aqui também estão. Eu quero ver agora se a versão traduzida vai aparecer Retro Achievements. Vamos ver. Eu já conectei o Retro Achievements. Então se eu vier aqui. Retro Achievements Settings. E apertar Find All Games. Ele vai começar a pesquisar os jogos. Tá. Agora eu tenho aqui em Game Settings. E Update Game List. Vamos voltar agora. Lá para o Traduções BR. Vou esperar esse título rodar. E vamos ver se vai aparecer um troféu ali do lado. Ah. Não apareceu. Vamos abrir o jogo. Às vezes mesmo não aparecendo um troféu. Quando abre o jogo. Ele aparece aqui embaixo da imagem. Opa. O jogo abriu. Mas não apareceu Retro Achievements nenhum. Então a versão em português acho que não tem Achievements. Não tem problema também. Não é o fim do mundo. Mas muito louco né. Guarda Intruso. E o jogo tá aí 100% funcionando. Uau. Você era um Soldier. Eita. Não é todo dia que se vê um com os Avalanche. Soldier. Eles não são os inimigos. O que ele está fazendo com os Avalanche? Estão completamente aqui em português. Se vocês quiserem um vídeo ensinando a aplicar pet. Eu posso fazer também. Acho que eu já fiz. Mas posso fazer um melhor. Como que eu faço pra conectar aqui nele? Usando aquele programa. Depois que eu conecto a primeira vez. Ele já fica numa barrinha lá em cima. Que é super fácil. Só eu clicar aqui. Ele já aparece. Eu clico. Eu posso montar como disco. Ou abrir o programa dele. No Windows. Ou até no Android. No iPhone. Deve ser muito parecido. Com certeza tem programinhas aí. Pra acessar FTP. Pra fazer né. No mobile. Eu tenho que ter um pouco mais de paciência. Pra tirar o arquivo do zip. Transferir. Mas eu acredito que é possível sim. E esse é o meu tutorial de como acessar esses consoles. Sem precisar tirar o cartão. Pelo FTP. Eu me sinto até um pouco bobo. De não saber disso antes. Sabia? Pô. Eu sei bastante sobre esses consoles. Mas eu tava bem. Se tirando e colocando o cartão. Pra cada pequena alteração que eu fazia. Eu tinha que desligar o aparelho. Tirar. Colocar o cartão. Colocar os arquivos. Ejetar. Colocar aqui. Ver se deu certo. Na maioria das vezes não dava. E tinha que desligar. E repetir esse processo. Agora eu consigo fazer tudo sem desligar ele. Eu deixo ele ligado. Carregando. Enquanto isso eu tô alterando os arquivos pelo computador. Quando eu finalizo. Só atualizar a game list. Aperta start. Game settings. Update game list. E pronto. Já vai aparecer as alterações que você fez. Espero que isso tenha ajudado. Isso vocês podem fazer tanto naquele console. Quanto nesse console aqui também. E o processo é basicamente o mesmo pra esse console aqui também. A senha que deve mudar né. Aquela senha que você põe ali. Mas se você pesquisar aí no Google. Tenho certeza que você acha. Ou entra lá no meu Discord. Tá aqui embaixo. É só entrar no meu canal. Ele tá ali no banner. Ou na aba sobre. Assim que você entrar no Discord. Pergunta ali no chat. Que alguém vai saber a senha. Pra você poder passar por FTP pro seu console. Isso é muito bom. Porque como eu falei no início do vídeo. Você não precisa ficar tirando aqui o cartãozinho da lateral várias vezes. E não vai danificar. Porque danifica. Ficar tirando e colocando danifica. Quero agradecer vocês que estão assistindo até o final. Porque esse canal é pequenininho. Mas vocês que assistem até o final. Me ajudam mais do que vocês imaginam. Se quiser continuar me ajudando. Considere de repente se inscrever. Deixar um like. Comentar. Tem também o botão de seja membro aqui embaixo. Todos os membros fazem esses vídeos acontecerem. Quase que todos os dias. Tem também o Reddit do canal. Então lá dentro do site reddit.com. Procura por Victor e Emine. Tudo junto. Igual aqui. As fotos das coleções aparecem aqui nos vídeos. Essas são as coleções que postaram aí. Recentemente. Eu espero ver a sua coleção lá também. Se já conhece a minha. Quero conhecer a de vocês. As informações desse vídeo aqui. Estão no meu site. Victor e Emine.com. Ou .com.br. Vai ali dar uma olhada. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine. Como sempre. Eu volto. No instante. Eu vou, porque vai vi. Eu vou. Eu vou. Eu vou ai. Eu vou.